Música Bueno moçada, mais um programa sem alambrado aqui direto da cutelaria Dávila Junto, seguindo a prosa com meu irmãozaço Márcio Dávila E agora a pergunta vai de pronto o seguinte Márcio Velho Fizesse a primeira faca o mandiocão Vendesse pro Mau Mau Nosso amigo Maurício Lima Que ele chegou lá e tu fez a tua primeira venda da número 1 E agora eu vejo ela aqui de novo E eu quero te perguntar como é que ele te emprestou essa faca aí? Como é que foi? Não, Marco Esta faca Há dois anos atrás Num aniversário meu Eu tava completando 40 anos E o Maurício pediu pra ele que levasse o mandiocão Pra me ajudar lá nas leads lá do churrasco e tal Mas ele não tinha ideia de que lá eu ia me apossar da faca novamente Dei em troca ela uma faca que hoje Bem 10 vezes mais valorizada que ela Porque na época eu vendi o mandiocão Por 70 reais E a faca que eu troquei com ele Hoje tem um valor de 750 reais Mas não é dinheiro É o valor sentimental que essa faca representa Pra nossa empresa Com certeza Tchê Márcio E agora eu queria que tu prosseguisse um pouco mais Assim com a tua história Tu veio de Como nós tínhamos falado antes Comentado o teu serviço Abandonasse porque as As encomendas começaram A apertar O Cristiano te dando uma mão Vendendo em Porto Alegre Vocês formaram uma sociedade E como é que Como é que tá andando isso aí hoje Em termos de De empreendedorismo Em termos de De firma empregadora Na cidade de Tapos O que que tu me diz? Marco, hoje nós temos O orgulho De dizer que nós Colocamos comida na mesa De 22 famílias Nós temos hoje 22 pessoas que trabalham com nós Colaboram Pra hoje Conseguirmos chegar A um produto final de qualidade Todos com carteira assinada Todos bem valorizados Perante ao mercado E porque a nossa ideia É termos uma empresa Que as pessoas Daqui a 20 anos Digam Olha, faz 25 anos Que eu trabalho Na Cotelaria da Água Daqui a 50 anos Vão dizer Meu pai se aposentou Com 40 anos de trabalho 35 anos de trabalho Na Cotelaria da Água É essa nossa É essa a nossa missão É essa a nossa O nosso objetivo Ter uma empresa sólida Que coloca os seus colaboradores Uma qualidade de vida E uma condição de crescimento Pra que eles fiquem cada vez mais Atrelado Cada vez mais satisfeito Em estar ao nosso lado Beleza Isso aí é uma coisa Que me orgulha bastante E eu posso te dizer Assim, de coração Que me orgulho De morar numa cidade Onde tem uma empresa Do porte Da Cotelaria da Ávila Servindo 22 pessoas 22 colaboradores Como tu disse 22 famílias Que estão Ainda mais nos tempos De crise Como hoje anda Tu pode estufar teu peito E dizer com orgulho Isso aí Que tu tá Sendo um empreendedor De mão cheia Outra pergunta Que eu quero te falar Meu amigo Tu começasse Quando nós fazíamos Nossas boias Na Borges Na tua casa A Cotelaria começou ali Na parte de baixo Pra poder desenvolver Uma quantidade maior De produto E dar mais qualidade De trabalho Ao pessoal Que a gente vinha Vinha buscando Pra trabalhar Na Cotelaria Primeiramente Adquirimos um sítio Lá no Araçá Araçá vem cá E ainda temos Atividade lá A parte de forjamento Fica lá E aqui em Tápices Vai fazer um ano e meio Que estamos instalados Aqui na Oswaldo Aranha Número 1276 Num prédio bom Um prédio bem Bem arejado Bem estruturado Cotelaria da Ávila Márcio falou então Só repetindo Saiu da Borges De Medeiro Apertou a coisa Foi pra um sítio No Araçá Onde eu até hoje Mantenho o forjamento Agora se localiza Nessa Macanú Da indústria E eu digo pra vocês Meus amigos Do Sem Alambrado Que esse programa Vai ter que seguir Porque ele tem competência Pra isso E ele tem Fundamento e conteúdo O próximo programa Segue com a Cotelaria D'Ávila Mostrando pra vocês Um pouco Dessa arte milenar Da cutelaria A gente vai mostrar Na prática Como se fazer uma faca Um grande abraço Fiquem com Deus E aí E aí E aí E aí E aí E aí